O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em casa me esperar Eu tô pedindo nas ruas dessa morena, você vai junto pra sentir o seu perfume E a minha cena é a força da natureza, a mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se a minha cena é a força da natureza, eu tenho a senha e a certeza por conta desse mundo Olha que eu vou, eu vou colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu vou pra lá E o pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em casa me esperar O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em casa Vai descendo, vai descendo, vai representando o vaqueiro Fábio Doce Mel Saiu com a chuteira, partiu na direita, vai quebrando, vai derrubando a fássia Valeu, vô! Olha que leva, dá cedo pra lá, puta que eu tô pronto Olha que leva, tá?